galera se você gostou só de ver esse resultado já deixa seu like deixe sua inscrição no canal e eu vou explicar exatamente os detalhes de como é que a gente fez retoque nesse vídeo bora fala galera beleza bom vou explicar para vocês como vocês viram aí nós vamos estar retocando esse para-choque é e esse para-choque tem arranhões profundos então a primeira coisa que a gente vai fazer vai ser uma aplicação de massa poliéster nele tá pessoal onde está aqui com a espatula zinha você pode usar aquela espátula mais maleável de plástico essa mais dura de metal tanto faz o importante é você conseguir cobrir os arranhões certo é arranhão principalmente arranhões profundos tá pessoal arranhão isso que ultrapassa o verniz que ultrapassa a tinta a gente tem que ser a gente tem que cobrir ele com massa tá a mas vai ficar essa massa todo no para-choque não vai pessoal a gente vai fazer o lixamento eu vou explicar para você exatamente como é que vai fazer esse lixamento como é quando é como eu vou aplicando e quando vou aplicando essa massa aqui eu vou responder uma pergunta que muitas pessoas me perguntam aqui no canal ai como é que eu faço para fazer a tinta para não dar diferença de cor pessoal é toda loja de tinta automotiva é tem um profissional chamado colorista então o que você vai fazer vai tirar uma parte do seu carro certo geralmente os profissionais tiram é a tampa do tanque de combustível do carro certo e leva aquela aquela peça ou a tampa do combustível para o colorista da loja de tinta automotiva e ele vai pegar aquela tampa ele vai fazer uma tinta naquele tom de cor então vamos supor esse carro aqui é um ponto esporte esse prata que é um prata body então o que acontece vai vai pegar o prata body já pronto original de fábrica e ele vai pigmentar no tom que está original do carro aqui agora neste momento é com né com vamos dizer assim já com desgaste do sol do tempo entendeu para o que não dá diferença certo é só então está aplicando aqui bem pouca massa que agora certo e o que nós vamos fazer nós vamos fazer um lixamento nessa massa então o que vai ficar na massa basicamente é só aquilo que está cobrindo o arranhão ou arranhão beleza então não parte para o lixamento vamos começar com o lixo vamos começar com a lixa 220 pessoal a câmera não focou muito bem aqui mas é a lixa 220 beleza nós vamos começar com a lixa 220 aqui lixando com o lado o lado o lado rígido do taco tá esse taco que tem dois lados tem um lado rígido que é preto e o lado mais maleável que é o vermelho então começando com o lado mais rígido para poder né sair melhor beleza então você vê que a gente vai lixando aqui já vai cair naquele pó o excesso de massa beleza para poder fazer o que nivelar essa superfície então a gente vai nivelar com várias lixas a gente vai começar agora com a 220 depois nós vamos com a 320 nós depois vamos para lixar 400 e depois nós vamos lixar no molhado com a lixa 600 beleza pessoal então sempre taqueando entendeu com a mão se sentindo ali se já está saindo você vê que aqui a gente já vai tá tirando aqui a massa você vê que os arranhões já se destacam preenchidos com a massa beleza pessoal por que que é importante o lixamento se você não fizer o lixamento da forma correta como eu tô explicando aqui escalonado quando você aplicar a tinta vai aparecer a massa na tinta na pintura beleza pessoal então essa massa tem que desaparecer beleza então aqui a gente aplica fica o excesso em volta certo certo mas esse excesso todo ele vai sair com o lixamento beleza então seguindo o lixamento aqui então esse lixamento com a 220 que ele é o ele é o mais demorado tá aquele que tira o excesso que ele é a lixa mais agressiva beleza a gente vai lixando aqui e o que que vai fazer aqui que nós vamos fazer depois pessoal depois que a gente fizer o lixamento com essa lixa 220 com a lixa 320 a lixa 400 e a lixa 600 nós vamos estender o lixamento a é um pouco a mais certo essa área que nós que foi afetado aqui pelo trabalho nós vamos lixar com a lixa 1200 para que para a gente poder fazer uma extensão de verniz eu vou explicar para vocês quando a gente vai fazendo a aplicação de verniz beleza pessoal a gente chama isso de degradê a gente faz um degradê com verniz com a área um pouco maior da área que nós estamos preparando para fazer a pintura de fato e a gente vai fazer uma cobertura dessa área para não dar diferença nenhuma vocês viram ali na introdução que não deu diferença nenhuma beleza no final vai ter outras imagens vocês vão poder ver como é que fica perfeito o retoque fazendo da forma correta beleza beleza pessoal então já fizemos o lixamento escalonado aqui certo olha o que que sobrou de lixa aqui agora de de massa é o mínimo é só o que está cobrindo os arranhões beleza pessoal então o que não fazer agora isso aqui foi feito 220 320 400 então vamos fazer agora o que nós vamos deixar com a lixa 600 a lixa 600 é a última lixa que nós vamos usar para fazer a aplicação da pintura tá pessoal então aqui a superfície tem que estar 100% nivelado então aonde tem um pouco mais de massa e onde não tem tem menos massa quer dizer o que que nivelou a superfície tá então não vai ficar ondulado nem nada então as aquele ondulado que tem aqui da batida né que aquela batidinha que vai e volta que dá aquele amassadinho e que dá aqueles arranhões profundos no para-choque essa 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 batidinha é nivelada com a massa e aí agora nós estamos dando só esse último talento com a lixa 600 molhado para poder a gente pegar os últimos detalhes porque que a gente faz esse último último lixamento com a lixa molhada pessoal para a gente poder ver e o pó não te atrapalhar ver qualquer tipo de perfeição porque se aparecer algum tipo de perfeição o momento de corrigir a perfeição é agora tá porque a partir da pintura e da aplicação do verniz pessoal não tem mais como você corrigir imperfeição a imperfeição vai aparecer após a pintura e aplicação do verniz então se tiver alguma imperfeição vai fazer o que vai ter que acabar com tudo certo você vê aqui ó tô passando o dedo aqui justamente para ver se não tem alguma imperfeição alguma alguma coisa do tipo alguma área que não cobriu beleza então essa imperfeição tem que ser descoberta agora beleza pessoal se por um acaso você descobrir alguma imperfeição após a aplicação da tinta após a aplicação do verniz você vai ter que começar o processo todo de novo do zero tá pessoal isso aí é muito muito complicado então é uma coisa que eu sempre falo faz uma faz com atenção uma vez só que você não vai precisar fazer duas vezes você vai fazer uma vez só e vai sair legal vai ser perfeito claro quando você está no processo de aprendizado às vezes só uma coisinha ou outra imperfeita isso faz parte do aprendizado mas quando você já tá aprendendo ali você já tá vendo na prática como é que se faz então a chance de você cometer um erro é menor beleza mas se permita errar também se você errar algum ponto aqui no lixamento às vezes você tá lixando se lixou a mais saiu a massa toda e se trabalhou para poder a imperfeição ser corrigida e não corrigiu a imperfeição vai lá e repita o processo de novo beleza pessoal então seguindo aqui né lixamento concluído tá pessoal o que nós vamos fazer como eu expliquei porque nós vamos estender agora o lixamento tá pessoal então essa área trabalhada nós vamos pegar uma lixa 1200 certo e nós vamos lixar em volta dessa área trabalhada para que para a gente poder fazer uma extensão do verniz e esse verniz não escorrer esse verniz ele fixar bem tá pessoal então nós vamos estender aqui beleza a lixa 1200 em volta da onde a gente lixou com a lixa 600 onde vai vir a tinta certo isso vamos estender até aqui embaixo beleza praticamente essa essa esse essa lateral esquerda aqui na extremidade todinha aqui nós vamos fazer uma extensão de verniz tá pessoal isso que vai fazer a diferença no resultado final tá pessoal então tem muita gente já não faz um retoque eu vou isolar toda a área que tal vou só aplicar verniz aonde eu retoquei não pode ser dessa forma porque se não vai ficar marcado e aí se você não fizer esse esse degradê vai aparecer vai dar diferença então tem que sim é é abrir a área que você vai aplicar o verniz para poder o retoque ficar perfeito tá pessoal aqui no aplicação tem pessoas que usa também tinha tine de retoque tá pessoal aqui não vai estar usando tine de retoque que eu não achei necessário aqui nesse ponto aqui mas em alguns casos precisa usar um tine de retoque então aqui a gente vai só fazer a aplicação limpar e aplicar a tinta beleza pessoal então está aqui com a pistola certo e nós vamos aqui ó já começar a primeira de mão a primeira de mão pessoal é como eu sempre explico nos meus vídeos ela é só poeirando tá você vai dar uma poeirada aqui dar esse primeiro retoque na área que foi lixado com a lixa 600 certo então a gente dá esse primeiro retoque e espera secar aí por volta de 5 a 8 minutos tá se tiver muito frio pode demorar aí uns até uns 10 minutos beleza beleza então a área mais poeirando aqui fez uma primeira poeirada uma segunda aqui certo e depois a gente vai vir com a segunda de mão essa sim mais carregada com mais passadas até cobrir a área total aqui tá pessoal ah você não usou prime pode usar prime deve usar prime pessoal aqui como o tom da massa é mais é mais ou menos a chegada ao tom do prato nós estamos usando aqui não foi necessário usar um prime tá mas noventa por cento dos casos sim nós devemos aplicar o prime em cima dessa massa certo lixada que está lisinho tudo mais é bom aplicar entendeu esse prime ele tem que ser lixado certo para depois vir a tinta mas no caso aqui a gente a gente como tem uma massa bem no tom do prato não precisou então não vai dar nenhuma diferença como vocês viram lá no início do vídeo vocês vão ver no final então aqui agora já estamos já carregando certo já passando as passadas mais carregadas mais próximas ele se vê que agora a massa a massa que ficou ali não aparece mais e sempre aplicando a tinta nessa área lixada com a lixa 600 tá pessoal claro que vai estender um pouquinho para a área do lixamento 1200 que a gente vai fazer a extensão do venice que é normal mas sempre tem esse controle para poder não estender demais beleza então fizemos a aplicação da tinta aqui agora e nós vamos dar uma poeirada agora com o venice você vê que a gente vem poeirando principalmente na área que a gente lixou com a 1200 aqui certo então dando a primeira passada agora sim uma passada um pouquinho mais próxima certo poeirando na área onde a gente lixou com a 1200 e dando a primeira passada onde a gente lixou com a lixa 600 onde nós aplicamos a tinta beleza tempo de secar também de 5 a 8 minutos para depois carregar o venice porque que é importante isso pessoal para não é a gente não tem escorrimento tá você vê que eu tô fazendo a extensão aqui beleza do venice aqui na principalmente bem nesse pedacinho aqui já no entre o meio aqui onde fica perto a tampa da placa nós estamos fazendo uma poeirada aqui para poder fazer aquele degradê para não dar a diferença tá pessoal então vamos demorar fazer um tempo de secar vamos fazer um cortezinho aí rápido fizemos o corte do vídeo e agora nós vamos vim com o venice mais carregado dando mais passadas para poder fazer essa aplicação final aí tá pessoal tem gente que faz mais aplica mais camadas de venice com certeza eu tenho fiz uma pintura no meu fox por exemplo que eu fiz quatro camadas de venice lá entendeu porque eu queria fazer um lixamento mais técnico e tentar alcançar o máximo de brilho possível e para alcançar um brilho máximo você precisa ter bastante verniz para você poder fazer os polimentos fazer as escalas dos polimentos para poder deixar o verniz brilhando e não tirar o verniz da pintura entendeu então tem que ter ali camadas para poder fazer essa aplicação de polimento então você vê aí pessoal esse foi o primeiro trecho que eu mostrei no início do vídeo certo já o venice já quase seco nós trouxemos ele para poder gravar o vídeo para vocês verem aí entendeu então brilhando não tem diferença nenhuma da onde está ali a placa da onde está ali a ponta deu a tonalidade do prata ficou perfeito certo é então seja fizemos um retoque sem precisar pintar o para-choque inteiro né ainda tem a fitinha lá embaixo que nós esquecemos de tirar e depois vou tirar essa fitinha aí certo então aqui mais um pedacinho aqui até deixamos o vídeo um pouco mais lento aí para você poder ver e ficou show de bola o retoque nós fizemos no para-choque beleza pessoal então esse é o vídeo queria deixar para vocês não deixe seu like certo eu reflexo aqui a gente aparecendo lá no para-choque então é isso aí deixe seu like deixe seu comentário tiver alguma dúvida e até o próximo vídeo e aí